O balanço das contas foi apresentado em uma coletiva na prefeitura de Jaboatão O prefeito afirmou que o valor da dívida deixada pela administração anterior passa dos 84 milhões de reais, enquanto a receita era de 4 milhões O prefeito da cidade, Anderson Ferreira, definiu a situação como caos financeiro Disse que vai buscar ajuda do governo federal e tentar negociar as dívidas para continuar os investimentos na cidade Nós vamos chamar cada um que prestou serviço para o município para que a gente possa entrar no entendimento, negociar essas dívidas para que o município possa respirar Para você ter ideia, os 84 milhões de restos a pagar representam duas folhas de pagamento do município Então é um absurdo, uma gestão tem que ter suas prioridades e nós vamos fazer a escolha de prioridade com a população olhando no olho de cada contribuinte para que o recurso que foi empregado dentro da prefeitura possa retornar para uma benfeitoria e um bem-estar do jaboatonense O valor total da dívida é a soma dos últimos anos Em 2012, era de 179 mil reais Em 2013, de cerca de 2 milhões Em 2014, cerca de 1 milhão e 700 mil O ano de 2015 terminou com uma dívida de quase 10 milhões E em 2016, de mais de 59 milhões Somado a isso, tem os encargos sociais que passam de 11 milhões As secretarias que têm a situação mais crítica de acordo com a prefeitura são as de saúde, educação e infraestrutura A soma das dívidas só em 2016 passa dos 32 milhões de reais O valor é equivalente ao pagamento de um mês de todos os funcionários da prefeitura Para economizar, no começo do ano a prefeitura enxugou a máquina Dez secretarias deixaram de existir Houve redução de 40% dos cargos comissionados Há a previsão de que 50 milhões sejam enviados à cidade pelo governo federal para obras de prevenção para época de chuva Mesmo assim, é possível que serviços à população sejam prejudicados Nós tivemos com o ministro Bruno Araújo onde disponibilizou um recurso de 50 milhões para que a gente possa empregar na questão de contenções para chuvas como muros de arrimos e outras obras que vão ser importantes num período como esse que a gente espera aí vir muita chuva E aí E aí E aí E aí